Fristão, que é pra zambar, que é pra não dar Pra buscar a força, pra levar pra festa Escalar e te abordar Vamos preparar, vindo os namorecos Pra comemorar a libertação E alguém para o Caju, para o Caju, para quejar Cantoria, sincadão, para curar o meio, para o Caju Cilanteiro, sincadão, para o Caju O Caju, para o Caju Vem cantar essa cinauta, a coisa rosa Vem cantar, vindo os namorados Cilanteiro, sincadão, ó A pedra do seu hotel, fica a máscara do seu sol O você, o você Cilanteiro, sincadão, ó A pedra do seu hotel, fica a máscara do seu sol Se grande, eu te abrôo, publica ver o rio só Se grande, eu te abrôo, publica ver o rio só